Steve jogando Sifu, que jogo incrível, parabéns aí, conseguiu aí por 3 segundos bater aí o Estimate de 45, brabo demais, GG's, e é isso, o que nós temos aí ainda hoje? Não saiam daí galera, nós temos a Lenda do Herói, logo em seguida aí, coladinho, então o setup já vai ser preparado ali rapidamente para a próxima run, e na sequência nós teremos aí a run extra de Legend of Zelda, A Link to the Past, Any Percent, No Major Glitz, One Mind, é isso aí, jogado aí pelo Tso e pelo HotCiv, beleza galera? Aproveitando aí, um dos nossos parceiros, Tipaí, é isso mesmo, Tipaí é nosso parceiro em alguns eventos, gerencia as nossas doações via Pix, podemos confirmar que nós, da Brat, adoramos e indicamos o serviço. Fechou galera? Exclamação doar também, para quem quiser doar, deixar uma mensagem para a gente aí no chat, nós leremos aqui para vocês, e aguardem aí para a Lenda do Herói com o Peralta, já voltamos. E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Teremos agora, sem mais delongas, Heralta jogando A Lenda do Herói, categoria Epílogo Mais de Férias com Herói, que é a DLC. Então, com vocês aí, Heralta, manda bala, cara. Gelli, gelli. Tchau, pessoas. Como estão? A gente vai correr aqui duas das ALCs da Lenda do Herói. O jogo, no total, tem três ALCs. Deixa eu só tirar um negócio que tá aqui na minha frente. Eu vou correr duas delas hoje, que é a de Férias com Herói e a Epílogo. Beleza. Eu acho que eu posso começar. Eu vou começar pela de Férias do Herói e depois eu vou fazer a Epílogo por motivos de cutscene final demorada. Basicamente isso. Então, é isso. Eu vou tentar ler o chat. A minha namorada está no chat. Beijo, Larinha. Te amo. E é isso. Posso contar aqui? Beleza. Então, três, dois, um, vai. Geralmente, o tempo começa quando passa o loading e a gente toma o controle do herói. Mas aqui, por motivos de maratona e ser mais fácil, a gente já vem aqui e já dá o tempo. Até mesmo porque a diferença são alguns poucos segundos, não dá nada. Aqui, essa DLC, ela é basicamente otimização de movimento e é isso. Mas é muito legal porque é essa música gostosa nessa DLC. Essa DLC, inclusive, é engraçada que ela tem duas categorias. Que é a categoria, essa daqui é a padrão. Que... droga, eu caí. É essa categoria aqui que é padrão, que é a... No Air Swing e a categoria Air Swing. Air Swing é um... É um glitch que a gente faz e a gente basicamente é nada no ar, literalmente. E aqui chegou pra mim o LD Speed Rans. Meu querido amigo. E aí, amigo, como é que você tá? É nóis. Ele vai ficar aqui, como ele... É... Fazendo papel de chat, fazendo perguntas, não é mesmo, amigo? É verdade. E também, né, aí, pra você, né, pra você... Jogar de buenas. É isso, véi. Aqui eu preciso fazer isso daqui, porque eu tenho que passar numa grade aqui. E... O final dessa DLC, ela tem um... É... Um... Um boss em dupla que é bem complicado. Se eu não tomar cuidado na luta, eu posso... Posso ter complicações. Muitas complicações, inclusive. Aqui eu uso... A invencibilidade só pra passar nas enguias. Aqui não faz diferença pegar essa... Essa bolha e tal. Mas eu pego... A gente acaba pegando porque ela tá no caminho. Eee, bicho. Segura o meu rumo, com a chuta no truco. Tá dando tudo certo, não é o truco. Pode até chuter, me relobejar. Hoje a tempo do desfilho eu vou chegar. Pô. Oi. Fazer churrasco depois? Do nada. Vai. Pagode, pô. Você tem um ponto. Você tem um ponto. O zero ganhou, tá ligado? Não tem isso. Ai, eu até esqueci dos bichos que me batem. Eu até esqueci dos bichos que me batem dali, mas tudo bem. Aqui agora a gente tem que esperar a jogada. Nossa. É porque a DLC você libera depois que fechar o jogo, tá ligado? E como eu fechei o jogo, tipo, eu peguei tudo do jogo, fiz 150%, eu sou um pouco viciado no jogo. Peraí, a galera não ouviu o comentário do churrasco? Acho que não. Fica entre nós, fica entre nós. Eu vou ter que esperar um pouquinho. Eu posso ter problemas aqui. Se o meu... Se a minha energia não voltar logo. Mas tudo bem. Tá tudo bem. É... A questão do Air Swing, eu acho uma categoria meio chata. E eu acho que a comunidade concorda comigo. Porque você simplesmente esquipa tudo, tá ligado? Sim, velho. Total, cara. Eu acho que eu já cheguei a te mostrar, né, LV? Já, já sim. E, tipo, você só pula o jogo aí, a fase, não tem graça. Eu vou usar esse checkpoint pra recuperar a minha mana. Honesto, honesto, honesto. É... O bom é que, tipo, o checkpoint, ele é... Ele é rapidinho, então, tipo, não tem... Não há perda de tempo tão grande. Sim. E acabou compensando, né, velho? Você recupera a HP, recupera a mana. É, o HP eu não me preocupo, de verdade. Vamos matar aqui o porco, fazer um bacon pro nosso churrasco. Importante. Importante, velho. Importante. Jair está no chat. Grande Jair 40. Jair, Ziegfried, Mirage, Cronão, Agatha, Sofia, Ritz. Ô, Agatha! Minha amiga, velho. Que bom que você conseguiu ver. Boa, boa. Bem-vindo, Agatha. Ai, droga. Passei do ponto ali, mas tudo bem. Você vai fazer epílogo primeiro? Não, eu estou fazendo... A DLC primeiro? É, a epílogo, tecnicamente, é uma DLC. Mas... Aqui... Não, aqui não dá pra passar. Ei. Tudo bem, tudo bem. Bora. A gente faz isso aqui pra ir mais rápido. Agatha já chegou aí, dando um sub aí, inclusive. Valeu, Agatha. Muito obrigado, Agatha. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Olha lá. Ô, Peças, eu acho muito legal que... O jogo nasceu de vídeos, né? Dos irmãos Castro, né? Sim. É muito da hora. Eita, estou errando tudo aqui. A lore aí da construção da Lenda do Herói, né? E eu acho que eu achei legal que a DLC é, tipo, pagode, assim. É massa. A temática é ser esse rolê férias, praias, assim, né? Então, é bacana. Véi, os bichos, eu estou me deixando aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Eu perdi um tempinho ali, mas nada de mais. A gente está chegando aqui na... Acabando a parte de plataforma e de fase e tudo mais. Infelizmente, muito provavelmente, eu fiz um tempo muito maior do que o meu bebê atual. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Odece, tá honesto. E agora a gente vai pro boss duplo. O Kron falou que é DLC de B4R. DLC de B4R, exatamente. O Kron, grande runner de B4R. E agora a gente vai começar um samba enredo, véi. Bora lá. Eu acho maravilhoso. Eu acho simplesmente maravilhoso. E pro catapão ficar ainda mais belo, dança, encanta, tem rainha! E a rainha é o boss. É. A rainha é basicamente o remake do primeiro boss do jogo. Uhum. E esse daqui é um remake de um outro boss. Eu não devia ter feito isso, mas tudo bem. Uhum. Aqui eu tenho que matar os dois boss. Assim que eu tiver uma abertura, eu vou usar minha poção de dano... Aqui. Aqui, beleza. E eu vou... Geralmente a gente acaba matando a rainha primeiro. É... Por simplesmente é mais fácil de bater nela, porque o rei ele fica fugindo. Sim. Beleza. Nossa, véi. Denied. Basicamente. Você consegue acertar ele... Na... Na coroazinha também, né? Consigo. Quando ele tá em bola, dá pra acertar ele. Aham. Mas tipo, como a rainha fica aqui parada, a gente tem mais oportunidade de bater nela, tá Sim, total. Mas o rei é definitivamente mais chato, porque ele fica spamando os barris. Tipo, o ideal é realmente bater e matar ele primeiro. Não, chate ela de novo? Por favor. Ai. Eu cheguei na metade da vida da rainha, inclusive, porque agora ela mudou o padrão de ataque dela, porque ela tá mais agressiva. Prontos falou que... Disseram que é uma oportunidade, ó. Pera. Que mal é oportunidade? Você soltou tudo. Quem aí acompanha o LD sabe o que eu tô falando, véi. Quem acompanha o Aruid aí, né? Sei lá, o... Aliás, é o Plabito que meteu essa. É o Pablo. É o Pablo, é o Pablo. Mas é que o Aruid sempre usa essa, né? É isso. Eu tô aqui focando no rei, é porque ele tá parando, tá preparadinho e tal. E eu devo usar outra poção. Oi, droga. Eu usei a poção e eu fiquei invencível, e quando eu tô invencível eu não consigo atacar. A rainha já deve estar quase morrendo. Adoro essa letra, mano. É boa demais. Nossa, véi. Minha vida tá indo pro saco. E começa um spam bem mais cabuloso, né? Sim. De project na tela. Véi, tá difícil porque os dois foram pra segunda fase ao mesmo tempo. Basicamente. Total, total. Então, tipo, eu tô realmente focando em não morrer. Matei a rainha, beleza. Mas agora vai ficar muita cobrinha aqui. Eu tenho um coração. Eu preciso daquele coração. Obrigado. Boa. Tudo bem que pra fazer isso, eu acabei tomando. Vai. Ah. Tudo bem. Pode, pode, pode. Tá bacana. Tá quase, tá quase. Vai, vai, vai. Matei, matei, matei. Beleza. Essa foi a DLC número 1. É, e uma coisa legal dessa lore é que não é o herói que tá cantando. É o guardinho da vila, tá ligado? Isso eu acho muito da hora. Até que minha vida ficou alta, eu já terminei esse boss com meio coração. Beleza. Agora a gente vai pra segunda DLC. Antes de ir pra segunda DLC, eu vou comprar mais duas puções de aumento de dano. Do boss final. Alô, alô. Alô. Alô, estão me ouvindo? Estamos, querido Sonic. Peralta, tudo bem? Pessoal, boa noite. O Neckzinho falou que tinha que sair aqui. Saiu voando. Mas há tempo de a gente falar um pouquinho aqui? Dá, que sempre tem problema. Vai lá. É, de bronca aí, é só... Ok. Temos uma doação aqui, ó. Subiu o texto aqui. Espera. Um momentinho. Mas você vai começar uma outra DLC agora, é isso? Isso, agora eu vou começar o epílogo. Que é basicamente o fechamento da história. Certo, aqui ó. A doação aqui é do Lucas Siqueira. Posso falar? Pode, pode. Agora tá na cutscene. Pode falar. Ok, então. Eu vou ter a doação do Lucas Siqueira de 30 reais aqui, ó. Comentando. Sempre colaborando com o Teleton dos Games. Alguém, por favor, imite o Silvio Santos falando a Sigabrat por completo. Eu não sei imitar o Silvio Santos. Baô, é Sigabrat. É, ruim demais. Foi melhor do que eu. Tentei, tentei, tentei. Com certeza foi melhor do que eu. Tentei, tentei. Podem seguir aí. Nesse momento, a gente tá na segunda DLC, né? Como eu tinha explicado. E a questão dessa DLC é que, tipo assim, nessa primeira fase, a gente vai esquipar todos os cutscenes, menos a primeira e a última. A gente vai fazer isso fazendo Aura of Bounds. Então, eu vou vir aqui. Aí eu pulo aqui. Eu e o Jô estou na parede. Aqui tem bastante RNG. Essa abelhinha, ela podia estar igual a essa que ela não consegue me dar dano, tá ligado? Mas aqui eu tenho que basicamente meter o Homem-Aranha. E, inclusive, eu só consigo ver o herói pela Sombra Branca. Sombra Branca? Eu errei o último. Eu tenho uma mania grande de errar o último gancho. Normal, velho. Naquela sentida. Mas beleza, passei. Boa. Ei, eu vou cair. Não, eu caí. Save. Beleza. Quase caí. Se eu caísse ali, não problema, porque eu vou ter que fazer aquele pulo de novo. Ok. Eu vou ter que fazer o pulo de novo. Pô, massa que eles iriam spawnar o dentro do glitch, né? É, é porque, tipo, o jogo pensa que aqui é a última base, a última plataforma que tinha disponível, tá ligado? Então, é por isso que eu spawno ali. E era por isso que eu não queria cair, porque eu não queria voltar ali. Mas tudo bem, eu consegui fazer de primeira agora. E agora a gente vai passar aqui. Esse pulo aqui é relativamente... A terceira é a boa. A terceira é a boa. Tranquilo. Deixa eu respirar um pouquinho. Calma, calmou. Calmou o castão, calmou o castão. Citando a Bulba Sara. Vamos lá. Vé, isso parece ser simples de fazer esse movimento aí, mas é... É quase um shorty walking, tá ligado? Que o peçanha tá fazendo a manete. Ele põe pra trás, pra frente e tem que botar uma diagonal pra cima, pro gancho, obviamente, ficar nesse ângulo. Então é meio tight de fazer. Se ele mandar reto, ele acaba caindo, então... É. É meio chato. É, se eu erro o gancho, eu perco o gancho. Esse que é o problema. Aham. E, tipo, eu não tenho só que dar o gancho na diagonal, eu tenho que me afastar da parede depois do gancho. Sim. Senão eu não tenho espaço pra... Eu vou fazer uma coisa, calma aí. Ah, véi. Vai tentar... Você tenta ganhar um pouquinho, né? É, que aí eu tenho menos gancho pra fazer, entendeu? Aham. Boa. Eu não tô conseguindo acertar, calma. Deixa eu conseguir aqui. Dale. Dale. Let's go. Não, véi. Como? Faltou um pixel. Nossa, véi. Ah, véi. Relaxa, Pez. Relaxa. Vambora. Manda os hype aí, guys. Brat hype aí no chat aí, ó. Pra abençoar o glorioso peçanha. É que eu também tenho uma coisa, que eu não estou com o meu controle. O meu controle aí resolveu parar de funcionar 5 minutos antes da run. Então, eu estou usando o controle diferente e aí isso me atrapalha um pouquinho. Inclusive, muito obrigado aí pro Hot por me emprestar o controle dele. Grande Hot Save. Mas, tá a diferença. A gente sente a diferença quando a gente troca o bagulho que a gente tá acostumado. Sim, total, mano. Pode culpar o controle. Pode culpar o controle, não tem problema. Eu não entendi o que ele falou. Ele falou, pode culpar o controle, não tem problema não. Valeu. Nossa, véi. Calma aí. Nossa, eu não acredito, véi. Eu nunca passei tanto perrengue pra passar aqui. Aquela ultiminha ali tá avacalhando. Uhum. Famosa sorte de maratona, não é mesmo, Furious? De fato, cara. Pissanha. Calma aí. Pegou aquela. Com o controlezinho. Acho que deu. Beleza. Boa. Nossa. Alguém clipe isso aí, por favor. Agora pegou mesmo. Foi, foi. Boa, boa. Beleza, foi, foi. Agora, o pior é que aqui na hora veio o pulo mais chato. Mas foi de primeira. O pulo mais chato vai de primeira. Ah, que isso? É isso aí, é isso aí. Beleza. Beleza. Pronto. Passou. Acabou, acabou, acabou. Passou o perrengue da fase. Beleza. Agora a gente pode voltar pra programação normal. Isso é peçanha apenas. O pulo mais de boa. É, é isso, velho. Bom demais, bom demais. Agora aqui a gente tem que bater nesses cristais. E aqui é basicamente otimização de movimento e tal. Não tem, por enquanto não vai ter mais nenhum glitch. Não, eu errei. Calma aí, calma aí. Beleza. Se eu, ah, eu tenho que tomar cuidado com essas plataformas. Que elas são muito troll. Beleza. Se pernilongos me mordem e eu fico aflito. Tá de boa. Aqui tá de boa. Eu só vou voltar atrás, mas tipo, é ali do lado. Sim, total. Tá de boa. Ah. Beleza. Nossa, boa peça. Beleza. Acabou a primeira fase. Meu Deus. Eu nunca passei tanta fome ali. O LD tá de prova que eu já fiz isso tudo. É verdade. É verdade. Eu juro, eu sou o segundo lugar da categoria. Não agite. Beleza. Mas essa foi a primeira fase do DLC. O DLC tem três fases. O boss final. No mesmo esquema dos mundos do jogo base e tal. A gente vai entrar agora na pirâmide, eu tenho uns pulinhos meio chatos, mas é tranquilo, tipo, a recuperação é rápida, tá ligado? Uhum. Vambora. Mas beleza. Inclusive, eu demorei tanto que teria sido mais rápido só fazer as cancinhas. É, total. Ah, mas tá bom, velho. Faz parte, faz parte. Provou que é possível. Se tiver doação agora, ô Sonic, fique à vontade. Great moment. Opa, no momento, estamos aqui, estamos esperando o pessoal aí fazer a boa. É isso. Eu vim aqui num intervalo meio complicado, né? Que você tem que ser correndo, né? Mas eu nem me apresentei. Pessoas, sou o SEO aqui. Vou acompanhar vocês aqui de host até o final do evento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar essa run maravilhosa aí. Vamos lá. Beleza. Agora, agora que a gente vai basicamente nessa parte, otimização de movimentação. Eu vou jogar, matar aquele morcego chato, que aquele morcego tem mania de me derrubar. Ali, aquele pulo que eu fiz de primeira também, que eu tava passando muita fome, inclusive eu fiquei treinando ele pra caramba. É, droga. Eu errei o skip. Ali tinha um skipzinho daquele pulo, que se eu consigo acertar, eu skipo metade dos trilhos. Mas tudo bem. Não tem problema. Aqui tem um outro skip. Não, errei. Tudo bem. Faz parte. Esse skip era menor. Ele ia salvar os 5 segundos no máximo. Não é um skip tão grande. É a fórmula 1, posso acertar, dizer. E depois disso, a gente vai pra uma parte que aí eu vou fazer uma coisa diferente. Que é basicamente preparar a tela e ir embora. Mas vocês vão entender. Vocês vão entender daqui a pouco. O melhor caminho onde cortar. Eu decorei as músicas, velho. Eu decorei as músicas do jogo. É, Sam Raider, né velho? Exatamente. O que dentro eu senti. O sentimento de que eu te falei. Só aumentou depois que eu entrei. É melhor eu me adiantar. Inclusive, eu tenho um recado pra dar do Minha Red amanhã. Dei o recado, peço. Tenho um incentivo da Minha Red amanhã. Que é pra deixar... Do Shunk. Boa. Que é pra deixar ela mais difícil. Boa, boa. Então assim, se vocês quiserem me ver passando raiva com o RNG amanhã, vocês doem pra esse incentivo. Cuidado com a perna. Boa, boa. Porque tem uma parte que é assim. Se o RNG colaborar, eu passo em 3 minutos a fase. Se o RNG não colaborar, eu passo em 20. Que janelinha, hein? É. O famoso entre 2 e 400 mesmo. Exatamente. E como é que faz pros caras olhar os incentivos aí, peças? Isso, mas são incentivos no chat, galera. Boa. E tem que doar. Tem que doar. É verdade. Pela Gerando Falcões. Essa instituição maravilhosa que ajuda muita gente. Tru, tru, tru. Daqui a pouquinho, a gente vai pra um andar de baixo. Só que antes do andar de baixo, eu tenho um skip pra fazer, que é dar um dash no momento certo. Que é aqui. Eu consegui. Aqui eu ficaria parado. O que que tá acontecendo? Eu tô indo embora. Vocês podem ver até que meus coisas estão diminuindo e tal. Você catou alguns itens também, né? Aham. Aqui eu não me importo com a minha vida, de verdade. Quando eu terminar de passar... Aí, beleza. Eu pulei tudo. E passei na fase sem ver nada e é isso. Aqui é um skip. Eu faço um pulo atrasado. Que também não salva muita coisa. Ele salva cinco segundos. No máximo. Mas é um skip. É um skip. Numa run curta como essa, todo skip é skip. Com certeza. Inclusive, deixo aqui a denúncia do Fábio, o atual WR, que um dia eu vou bater os tempos dele. Que isso, pessoal? Só pra ele voltar a correr. Não, eu vou bater os tempos dele. Não vou agredir o Fábio. Não vou agredir o Fábio. Do nada, sim, mano. Não vou agredir o Fábio, gente. Não estou incentivando a agressão. Ainda mais do aposentado ainda, tá ligado? Aqui eu vou fazer mais um skip. Que é basicamente... Eu não vou deixar o boss se mexer. Eu tô fazendo isso daqui pra pular a parte que ativa o boss. Então eu vou vir aqui. Eu vou ativar a poção de força. E eu vou bater nele e ele vai ficar ali parado. Então quando acabar a vida dele, eu vou voltar lá, vou ativar o boss. E ele vai ativar morto, basicamente. E é isso. Tipo, fazer essa luta de boss é demorado. Porque esse boss, ele... Ele é bem chato mesmo. É, ele fica pulando pra lá e pra cá e tal. Então a gente faz isso e aí a vida dele já foi embora. Então quando ele ia soltar o poderzão com a boca, aí chega um mago que é o... Com seus incríveis poderes. Com seus incríveis... O mago emplacável. Só quem sabe, sabe? Ridezinha do Rus. Muito obrigado, Rus, pela ridezinha. Valeu pela ride. Tava contando, pô. Continua. É, então. O mago, ele é o penúltimo boss do jogo principal, tá ligado? E tipo, ele quase mata o herói no jogo base. E agora, tipo, ele volta e tá ajudando a gente. Então, tipo, o herói, ele fica tipo, o que você tá fazendo, véi? Por que você tá ajudando a gente aqui? Eu não confio em você, sabe? É basicamente isso. Mas o mago, ele ajuda realmente a gente bastante. Eu gosto que a voz dele é... É no ritmo da música. Aham. E a voz dele é glitchada. Porque, tipo, quando você joga a história toda, no final do jogo, o último boss você entende. O último mundo você entende. Por que que é isso? Tipo, tipo, é quase como se tivessem alienígenas interferindo com uma... Na realidade, com coisas digitais. Sim. É quase isso. Aliás, eu recomendo muito jogar esse jogo. Tipo, eu gosto muito desse jogo. Tanto na RAM, quanto no casual, né, Peças? Sim. É um jogo bem divertido. Sim, ele é bem amarradinho e tal. Tipo, é bem gostoso de jogar, sabe? Sim. O Ediura falando aí. Sabe quem é o Ediura, né? Não sei quem é o Ediura. Quem é o Ediura? De trás pra frente. Ediura. Eu não sei, velho. Aruid. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Às vezes ele aparece aí com a secundária, tá ligado? Ah, não, Aruid. Esse aí tá na Venezuela mesmo, tá ligado? O Aruid tá na Nova Zelândia e esse tá na Venezuela. É isso, velho. Ediura está na Venezuela. Pra quem não entendeu a piada, vou explicar a piada pra perder a graça, né? Explica pro Hudson, que eu acho que até hoje ele não entendeu. O Aruid é brasileiro, mudou para a Nova Zelândia e a gente, a gente não, o LD começou a espalhar mentiras, falando que ele... Não, foi o Hudson, pô. Foi o Hudson. Eu só peguei o meme assim, tá ligado? Então é Venezuela mesmo. Venezuela. Enfim, voltando aqui para o Aruid, essa parte aqui, ela é otimização de movimento. E é isso. Não tem muito... A partir de agora não vai ter skip, nem nada do tipo. É tipo, otimizar a sua movimentação pra fazer certinho. Mais o Good Old Days das speedruns mesmo. Meu plano não foi por água abaixo, só eu me fui, pelo menos eu acho. Opa, aproveitando então que não tem skip, posso comentar aqui uma doação. Com certeza. Não é, querido Sonic. Tudo bem, então aqui ó, a Alecrim aqui mandou uma doação de 5 reais e 24 centavos aí, quebradinho. E a mensagem aqui, doando para ouvir a voz do Sonic Orochi, lendo essa doente. XD. E foi por incentivo de aumento da aleatoriedade de armas e munição. E é pra run do início de amanhã. E o que tem aqui não é coisa boa. Nesse lugar, fez que a doente. Mais informações aí que foi sobre os incentivos aí. Manda aí no chat de informação, incentivo. E obrigado, Alecrim. Socket fica feliz. Aqui tem um setup otimizado para matar os bichos mais rápidos. Boa. Até que estou fazendo bem. O RNG deu bom. Bela volta do Moomerang. Agora só falta um gorila ali. Ele ficou no melhor lugar, porque aí ele já fica na saída e é isso. Boa. Clean do clean, amigo. Foi bom o RNG. Foi boa a execução também. Tem que admitir. Eu tenho que compensar a galera, né, velho? Eu tenho que compensar a galera. É... O entretenimento nunca falha, pessoal. O entretenimento nunca falha. Estamos no Team Palíndromo, viu? É... Acabei de dincar. Esquece. Esquece. Assim, Team Palíndromo é o Team Kimbradinho disfarçado. Você sabe, né? Mano, é porque o Team Kimbradinho leva muita vantagem, tá ligado? Aí a gente dá ali um Palíndromo aí. É... Inclusive, essa foi a última fase agora. E nós vamos para o boss final. Boa. E o boss final, o LD, está de prova. Me odeia. Principalmente em maratona. Muito. Ih, ó, seu PC dando um negócio aí, ó. Tem que formatar esse negócio, velho. Tá gritando aí tudo aí, ó. Tá gritando. A gente veio a Super Saiyajin, da gente poder lutar contra o boss, mas a gente se desfaz. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Pra quê, né? É um momento maior... Voltando no palco. Eu vou fazer o damage boost, vou ficar aqui batendo nele. Se ele for bonzinho comigo, ele vai ficar só paradinho aqui, apanhando de mim. E vai morrer logo. Não, ele não foi bonzinho. Obviamente que ele não foi bonzinho. Metade da vida é interessante. É, mas dá a minha vida. É, total. Esse boss é o bicho que dá mais dano no jogo, guys. É. Mas... Eita. Meu Deus. Nooo... Pé, olha só. Um de vida, véi. Quem tem manda aí? Quem tem manda aí? Aquele sagradão. Aquele sagradão, véi. Inclusive, o ruim de morrer nesse boss é porque a gente perdeu a nossa poção. Ai. Nossa, véi. Beleza. O meu pulo não foi. Não, mano. Um de vida é sacanagem. Um de vida é sacanagem. Mas vai dar bom agora. Vai dar bom agora. Beleza. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Yes. Tempo. Let's go. Let's go, véi. Ele vira um roteador. O que eu acho muito divertido. É só reparar no cantinho ali ele vira um roteador. É... E agora, só pra finalizar a história, o mago se sacrifica pra salvar a gente. Tipo, pra ter... É meio que o arco de redenção do mago. Tipo, porque ele se arrependeu e tudo mais. É... Mas... É isso. Eu recomendo muito jogar a história base e depois jogar as DLCs. As DLCs, eu tenho quase certeza que são gratuitas. E agora tem a cutscene final explicando tudo que aconteceu. Tipo, o pós dos acontecimentos. É... E é isso. Essa foi a run. É... Comentados, LD. Mano, simplesmente uma run muito legal. Sempre muito bom de você correr na Lenda do Herói aí. É... Você já correu o jogo base, né? Aqui na Brat e tal. Tipo, uma das runs mais legais que a gente teve ano passado e tal. Você bateu recorde de público, né? Então, sensacional. E é muito doido ver você voltando aí com o joguinho aqui. Completando o ciclo, assim, né, mano? Pois é. Se tudo der certo, God Halloween 2024. Voltamos com a Lenda 2. Ah, pra mim você fala Blindfolded, a Lenda do Herói no volante, esses negócios. Não, que nem tem o volante. Pode cobrar, gente. Pode cobrar. Não tem o volante, não. Eu nem tenho o volante. Eu tenho. Pode ficar tranquilo. Mas é isso, gente. Essa foi a run. Muito obrigado a todos que acompanharam. Temos muito mais coisa aí. Muito obrigado, Sonic Orochi, pelo host. Muito obrigado, LD, pelos comentários. Estamos sempre aí. Estou muito feliz de estar na Brat. Sempre estou feliz de estar na Brat. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco não. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Falou!